O exército de Mianmar declarou estado de emergência nesta segunda-feira e tomou o poder do país por um ano depois de prender vários membros do governo. O até então vice-presidente Min Sué, que foi nomeado para o cargo pelos militares, assumiu a presidência interina e entregou todos os poderes ao chefe das Forças Armadas, Min Aung Hulang. A tomada do poder pelos militares ocorre poucas horas após a prisão da líder de fato do país, a conselheira de Estado e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, além de vários ministros e líderes do partido do governo Liga Nacional para a Democracia. Entre os 30 detidos também estão ativistas, escritores e artistas. As linhas telefônicas e de comunicação foram cortadas desde o início da manhã em todo o país e o único veículo que está transmitindo é o canal militar. Durante a manhã, longas filas foram vistas em Ragum, a maior cidade do país, em caixas eletrônicos de banco que, em alguns casos, já estavam sem dinheiro. O parlamento de Mianmar tinha programado realizar a primeira sessão nesta segunda, após as eleições de novembro, as quais o partido de Suu Kyi obteve uma vitória esmagadora. Os rumores de um golpe de Estado ganharam força na última terça-feira, quando o porta-voz militar Zao Mintu se recusou a descartar a tomada de poder pelo Exército após denunciar supostas irregularidades nas eleições. A vitória eleitoral esmagadora de Suu Kyi provou sua grande popularidade em Mianmar, apesar de sua má reputação internacional por políticas contra a minoria rohingya. A comissão eleitoral negou fraude nas eleições de novembro. O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, e o alto representante para a política externa do bloco, Giuseppe Porrell, condenaram o golpe militar e defenderam a transição democrática iniciada no país em 2011, após quase meio século de ditadura militar. O governo japonês fez um apelo nesta segunda para resolver pacificamente os conflitos internos em Mianmar após o golpe militar e pediu a libertação da chefe de fato do executivo, Wang San Suu Kyi. A Casa Branca também emitiu um comunicado pedindo pela liberação dos presos políticos.